Sempre foi algo que esteve muito presente na minha casa, assim. Desde a minha mãe cantando pra mim, até o meu pai ouvindo músicas, minhas irmãs com seus gostos diferentes. Eu era da igreja, então tinha muito, sempre a música tava muito presente pra... num lugar também de guiar os sentimentos da gente. Acho que a música, ela consegue muito fazer isso. Tem uma coisa que eu digo, assim, em vários lugares que eu passo, que é sobre a gente acreditar na nossa contribuição, assim. Existem muitas formas de contribuir. Eu tenho certeza que na sua playlist tem várias coisas de vários artistas diferentes. Então, às vezes, a gente fica numa ansiedade de confundir, às vezes, as nossas referências com um lugar de comparação. E isso impede que a gente seja autêntico, sabe? Eu sempre digo isso, que sufoca, né? A comparação, ela sufoca a criatividade. É importante entender qual a sua contribuição, que pode ser falar de amor nas suas canções, que pode ser fazer as pessoas dançarem, mas que pode ser também trazer temáticas urgentes pro mundo. A minha contribuição, ela passa por um lugar, sim, de me responsabilizar bastante pelas coisas que eu falo. E não só que eu falo, mas que eu sou, assim, que eu vivo. E aí, tendo duas filhas, me coloca também em outro tipo de lugares, assim, que é um lugar dessa responsabilidade, mas de como elas observam vendo, né? Até como eu lido com o meu corpo, por exemplo. Como mãe, eu também tô ensinando as minhas filhas a lidarem com o corpo delas. E se elas me veem no dia a dia numa onda competitiva com outras mulheres, se elas me veem sempre falando mal de outras mulheres, se elas nunca me veem ouvindo mulheres ou falando do trabalho de mulheres, tudo isso é ensinar, sabe? É muito grande. Eu acho que tem um monte de forma de falar sobre esses temas. Eu admiro um monte de mulheres hoje que fazem música falando disso de formas muito diversas. Existe com a música todo um poder, uma magia, uma importância, uma responsabilidade. Então, eu acho que é uma forma de mudar o mundo, sim. Todo mundo ouve música, todo mundo precisa de música. Ninguém vive sem música. E aí E aí Obrigado.